É agora com o Zé, é agora com o Zé Ah, moleque, Zé, help me Ah, moleque Soltando Vamos Vamos, moleque Eu vou nem emocionar Cadê o Drizzy? Ah, meu Deus, ele vai trollar E aí? Vem esse alguém lá? Qual foi? Ninguém, ninguém, pode vir Essa aqui é a tua última Se eu bater essa aqui, se não me engano Eu não tenho certeza, mas se não me engano Acho 90% de certeza, eu bato 3.700 e aí eu tô diamante Ah, moleque Essa é a Season, amigo Então vambora Tem que ganhar, Patife, tá vendo do peso que você tem aí Rapaz, até eu tô nervoso Agora Porra Porra, tô nervoso agora Não precisa disso aqui Balando, se eu pegar a platina agora Nesse vídeo aqui Eu vou tatuar alguma coisa Diamante, diamante, perdão Eu vou tatuar um diamante Eu vou tatuar um diamante Gente, vocês tão jogando com o Serginho? Tem caveira, hein? Felipe, ele falou que não foi ele que te derrubou pra prata, hein? Tão sério Tão sério é isso Olha que eu já carreguei uma, hein? O Serginho carregou uma mesmo Abre um pixelzinho pro Tá E eles não reforçaram a garagem melhor Eu acho que vão quebrar lá Ah, tô reforçando agora Dá pra murchar em Ashe Foi um Tá no outro já Vai que dá, vai que dá Dá mais tempo não Em cima, em cima, em cima Em cima, em cima, em cima Em cima tem Ele tá com a câmera aqui fora, viu? Ele tá com a câmera aqui fora Três fios de choque já era Já chegou As baterias já foi, então Tem que ter mind Buraco armado, querido, tá meio baixo, hein? Cuidado Eu tô cuidando da janela Eu tô cuidando da janela Tem que cuidar da banheira, hein? Tem, tem, tem janela, janela Na verdade eu acho que ele tá no alçapão Acabou de fazer movimento O alçapão tá aqui, o alçapão tá inteiro Tá tendo movimento lá Tá caindo madeira Pera que eu vou... Ó, quebrou uma janela aí, da esquerda Ó, em cima, em cima, em cima, em cima Passou, mano Ele saiu do outro lado Saiu no banheiro No banheiro não, perdão No quarto Ele saiu no quarto da esquerda Eu vou abrir a direita ali Vê se tem alguém na direita aqui no carro pra mim O drone Pera aí, mano, pera aí, pera aí Eu vou abrir aqui, eu vou abrir aqui Sai dessa câmera que não ficará uns pegados aí Tem ninguém em garagem Tem uma caveira dentro Ó a caveira correu A caveira tá na lavanderia na esquerda Tem dois na lavanderia, tem uma valkyra e uma caveira Peguei um boost Não vai entrar na direita aí, mano Tem ninguém aí Correu pra escada, correu pra escada, caveira Caveira correu pra escada Cuidado o costo Cadê minha, cadê minha, cadê minha Cadê minha, cadê minha Cadê minha, cadê minha Mano, eu deixei a munição acabar Boa gente Boa gente Boa gente Boa gente Boa time, boa time Se alguém for de hook Pega um escudinho aí pra mim que eu vou tentar queimar carga aqui Essa é a partida do milhaaaa Tô de volta Ô Pati, tinha aquela promessa lá da tatuagem É real, é real, tatua um diamante Se a gente pegar a diamante Vai fazer tatuagem diamante? Vou tatuar um diamante É claro que não né Vocês tão querendo muito porra Vai ser pra vocês a tatua Gente, eu não tenho letra Eu não tatuo letra, gente Perdão Vamos perder, vamos perder Não vai ter diamante hoje não Eu não tatuo o texto Seu nome tatuado no corpo do Pati Tá louco? Que delícia Que delícia Vai ser uma bunda né Pati Não vai não? Então, essa já tem né Drizinha Tá esquecendo aí Uh, já sei Caralho, mas as duas? As duas que egoísta Parece que eu vou levar Alguém dos tempos aí Isso é quadra Marca um de... Vou marcar, peraí Ai caralho, o mouse fechou Acabei de dar um tapinha na bunda dele Bota aqui ó, bem aqui em mais momentos Vê se você consegue É? Oi, oi, sério, tá conseguindo Pra me proteger daqui ó Pra me proteger daqui ó Pra me proteger dali Deixa eu ver se ficou bom, deixa eu ver aqui Mas eu acho que ficou Ficou ótimo Dá uma nota aí De... De... Ficou... Ficou... Ficou nove Dá lá pra câmera Duas câmeras na frente Uma câmera na academia hein Porra, duas câmeras boas hein véi Eu não vi a segunda mano Joguei no embalo, desculpa Ficou boa Eu acho que eles não viram a outra Eles não viram Ah, eles só viram uma Beleza Deixa eu ficar olhando a câmera aqui Deixa eu ver a câmera pra outra Deixa eu ficar olhando a câmera Tá, tá, eu tô no banheiro hein gente Eu tô olhando a academia Sai do meu lugar ó Ah, quebrou filha da puta Ah, viu? Sério Bota o teu nome Tá, silencio Agora tem que escutar aqui ó É Quando eles plantarem alguém me grita hein Tá colocando termite em algum lugar Sai daí Queimar, vou queimar, vou queimar Ah não deu Ai o Blackfeet Ai o Blackfeet Vou correr, vou correr, vou correr Corre daí, corre daí que tem o Blackfeet Eu tenho Thatcher morto, Thatcher morto Thatcher morto Thatcher morto tem Glass, tem Glass Não dá cara em um lugar alto Vou, 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 relax Tira cá Tô no drone aqui Se entrar eu dou isso nada Se entrar é apenas Vai Tem um cara fazendo rapel Ele vai tentar vir aqui em cima Fazendo rapel hein Tem que fazer rapel Batei, batei e banana Tiro man Ó lá no final Lá no final Iserenci Ah e tem, tem, tem Blackfeet não guarda as crianças Cura Cura Melhor desse Eu não consigo, eu não consigo Eu queimei uma carga exotémica Queimei uma carga exotémica Pior que eu sou pesadão também Oh o Glass ta lá Ta subindo agora Tá vindo, tá vindo, o Glass tá vindo. Jogou um AC-4 aqui, uma barada. Relaxa que eu seguro, ele não vai plantar esse bomb, ele não vai plantar. Não tem como plantar não, é biohazard, queridão. Ah, é verdade. Vai jogar outro smoke. Ah, me matou no smoke, mano. Ah, me pegou. O Glass vai entrar, o Glass vai entrar, entrou, entrou, entrou. Nossa. O Thermite tá na esquerda da porta. Blackbeard tá em cima, hein, queridos, cuidado. Olha as costas do Blackbeard aí, pra não chegar nois, mano. Eu tô olhando a academia, a câmera na academia. Pode deixar, Sergi, que eu tô olhando aqui. Olha, esse roço tá falando da academia. Se ele estiver na porta, você avisa. Se ele estiver na porta daqui, da lavanderia. Olha as costas de vocês aí, para de olhar o drone. Eu tô olhando, eu tô olhando. Relaxa. Ó, o Blackbeard desceu a academia. Quando ele estiver na porta, você avisa. Blackbeard tá na garagem. Ó, 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 tem mais, tem mais sentada. É o Blackbeard ficar ali em cima. Tá ali, tá ali. Vai daí. Vai daí. Ai, boa, tia. Linda, caralho. Boa. Vamos aí, tia. Tá vamo. Tá vamo, tio. Uia. O tirinho começou no saco e terminou na boca. É louco. Blackbeard, né. Vou levar HS, vai levar no saco. Tô de baninha. Cuidado com as marotais, hein. Eu acho que é bom levar a Thermite, né, cara. Precisa de um Tether, hein. Leva o Tether hoje. Melhor. Boa. Tô com muito sono, velho. Nossa Senhora. Pega lá um energético. Bora. Não tem, eu não tomo mais essa porra, não. Os caras tudo com barulho. Nem porque eu passava mal, mano. É porque tava me dando insônia mesmo. Eu bebi energético direto, aí eu comecei a tomar café, mano. É, eu parei, eu parei também. Eu tô tomando muito. Café é uma desgraça, mano. Mas aí eu parei porque eu não conseguia dormir, mano. Eu tomava energético, eu ficava três horas me virando pra dormir. Se bem que, mano, eu tomo energético e eu consigo... Ó, eles não pegaram a garagem. Não? Provavelmente é... Suíte. É segunda. É segunda. Eles não conseguiram defender, né? Eles vão lá pra frente. Suíte, suíte, suíte. Se vai ter mais, vai ser bom pela smoke deles. Se tiver de smoke, vai tá valendo. É lá na suíte. Precisa limpar a corda das crianças só, hein. Limpar a corda das crianças, abriu o GG. Vai ter gente marotando. Tem caveira, então tipo, não fica dentro de dentro, senão... Porque se ela tentar te interrogar, foi ruim. Eu vou entrar lá pelo guarda das crianças, hein. Se eu conseguir de lá, eu consigo abrir o closet. Eu não sei o que, cara. Eu tenho um acidente. Eu tenho um acidente. Eu tenho um acidente. Caveira aqui Ó, falei, boa, pegaram Era caveira, eu vou Tem um sinuca, tem um sinuca Tá saindo sinuca Tá saindo sinuca, tá na porta Então guarda as crianças, hein Sinuca, sinuca, escada Viu? Peraí, Driss, vou abrir aqui, sai daí Iban abrindo Um gado nas sinuca até agora Não deixa ele subir não, se ele for subir, avisa Ô, Stair, fica olhando essa escada do Grays aí Ele passou cozinha Ele deve subir pela outra escada Calma, ele pegou Ó, ele subiu, tá subindo na escada Vem escada relógio aí Tá mesmo Tá, tá quase morto Ai, tomei lá de trás Tem um cara ali dentro Nem sei quem foi Tem um cara ali dentro Tem um embaixo aí O cara tava deitado Ah, Valkyria, Valkyria Atrás dos armários Tem um cara embaixo, velho Eu acho aí Tem, tem um Jäger embaixo Me matou, viado Sinuca, sinuca Continua atrás do armário Continua atrás do armário Patif Tá atrás do armário, eu consigo ver ele Tô com um de vida Ah, tá com um de vida Tá com uma flash nela, mano Acho que não tem Jäger lá dentro Lá atrás do armário Lá atrás do armário Lá atrás do armário Ah, me acertei ela Mas eu matei Correu demais É, eu devia ter mirado antes, né Eu deixei ela com 25% de vida Lá, hein, mano Atrás do armário Calma, Driz Quebrou a câmera Botei tudo no banheiro Tô na minha esquerda aqui Ai Ai, Driz Pega aí Pega aí Vai pra cozinha já Vai te ruchar agora Caramba, ele subiu muito rápido Mano, eu tô com muito sono, velho Vamo lá Tô lesado Pô, eu bastidei, mano Podia ter levado ele e começar a pegar o negócio Ai, meu pinto Vamo lá Ah, não, não, não Vou de volta, vou de volta Pode vir alguém de... Bora aí em cima, né Vamo botar em cima Ah, é Master Bedroom, né Aham Vai de volta? Tô de volta Tô de volta Jäger Vai ter que proteger de granada nessa porra Fechar Eu preciso de duas câmeras pro meu spot, viu A outra vocês podem dar cal aí Quando vocês quiserem Vai ter que proteger o container de biohazard Vamos lá, vamos lá Dx não veio de hook não? Ataque susto É a minha primeira vez que tô jogando pra mim Ah, de boa, de boa Esqueci Tá tranquilo Aqui, mais ou menos aqui Assim Clique-lique-lique 外 el Ener Capital Misester Mano enche de arame no banheiro, 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 mano Bentão mais um aqui no banheiro Pati que tá voltar Vão precisar sair daqui, ta ligado Gotar um pra proteger o cara que vai ficar aqui atrás, mano Botou aonde as câmeras pra Tiff? Eu botei uma dentro do quarto ai, e duas aqui onde eu vou marotar. Você não vai pular pra fora não né? Não, 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 pular não. Ah tá, tem um Blackbeard ai na frente da onde você botou a câmera, tá? Tá. A este também, a este também. Tem um Glass, tem um Glass. Eu errei ela, caralho. Puta, perca a outra mirada aqui velho. Ah não mirou a câmera não, eu preciso de uma visão na edge! Opa, é? Tá dominando, tá dominando, tá dominando. Quintei, quintei, quintei. Mano, tem um cara de Glass lá em cima da flor, eu acho que lá nas flores velho. Subiu, subiu, subiu o telhado da casa. Ai, Blackbeard. Hummm. Tem que pegar a sua câmera ou? O Blackbeard pegou a minha câmera. Caralho mano, eu atiro assim não. Tá no telhado, Patifacho. Banheiro. Banheiro tem? Tô marcando a janelinha. Tô marcando a janelinha. Tô marcando a janelinha. Tá embaixo, tá embaixo. Fui espotado, fui espotado. Tem um drone me vendo aqui, eu nem sei da onde. Ah, porra, pera, vai. Boa. Acho que morreu o Costas. Peguei o Glass. Eu acho que tem... Ah, embaixo, embaixo, embaixo. Se nunca tem um Twitch. Se nunca tem um Twitch, me matou. Que merda. Tá fazendo barulho aqui. Tem rapel na escala da Switch. Tem rapel no... Quebrou o janelário do banheiro. 40 segundos, relaxa. Tem certeza que o janelário do banheiro... Ele só quebrou, mas não entrou não. Ele só quebrou, só. Quebrou o seu correndo. Ó, ó, escada aí de escada do quarto de construções. Marquei ele. É o quê? Escada do quarto de construções. Boa, Serginho. Acabou. Segura, rapá. Vou atrás do cara, mano. Caralho, estolinho jogando horrores. Esse é o problema que a gente sempre sonhou, né, mano? Né? Aqui, pá, deu. Mas tu sonhando? Eu tô sonhando. Embaixo, embaixo, embaixo. Embaixo, embaixo. Não, que cama? Para, vocês tão muito fracos, gente. É meia-noite. Mano, a gente acordou cedo, Pati. Ah, aqui acordaram cedo. Tem youtuber. É, hoje eu acordei oito horas. Eu acordei cedo, mano. Poxa, gente. Tá achando que aí, o quê? A gente gravava com a gente pra maria em greve? É, tá achando que o bagulho é diamante? A vida não é só ficar pegando diamante não, querido. Tá loucão? Bora. Temos de termite, né? Boa. A gente veio de Twitch, mas tá de boa. O Stereo consegue destruir as baterias de boa. Que Deus quiser. Tá, a caveira tá acompanhando. Tá o de doce. A caveira tá olhando o buraco. Tem que entrar lá dentro. É, foi embaixo. É, não tem como. Tem como eles... É, ou é isso ou era sinuca. É. Não, não. Até que maior razão a gente tem academia também, mas... Tem no core. Não, na cozinha não tem, não. Na cozinha só é feio. Tem no core. Tem mute e tem frost, hein, mano. Pelo pico inteiro tem frost, velho. Então, cuidado. Mano, quando entrar, velho. Olha até, tipo... Quando estourar aqui com o Thermite... Não é. Olha o subrando de cima, velho. E tem mute, velho. Tem mute, você falou. Caralho. Ah, cadê o Tester, gente? Eu vou bem devagarzinho. Eu vou bem com a Twitch agora. Mas eu acho que ele consegue pegar. Eu acho que o Stereo... Eu vou... Eu vou bem... Cuidado com marotada. Cuidado com marotada. Eu pego de cima. Eu pego de cima. Tem um buraco aqui, gente. Tá. Ah, porra. Que susto. Pra saber que era esse buraco. Pera aí, não. Pera aí, não. Pera aí. Tem alguém lá? Não. Tô dando só uns pre-fire aqui. Alguém dronou? Alguém dronou? Cadê a Twitch? Eu tô, mas pera aí que eu ganhei, mano. Caveira, ganhei ela, mano. Destruiu? Destruiu aí. Ó, banheiro. Vai pular em cima, em cima. Banheiro. Banheiro, gente. Pula não. Só quebrou. Alguém ficou mirando banheiro e faz o erro. Eu tô mirando banheiro. Marca, marca. Posso? Estourou? Estourou, Stereus? Vamos multir. Já, 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 já. Vamo lá, Drizin. Ai, caralho. Espera aí. Cozinha, cozinha. Explodiu aqui. Obrigado. Ah, caralho. Tem outro multir, Stereus. Calma que eu vou lá. Ah, tirou, Patif. Não vou conseguir, mano. Ah, é sério? É sério? Tem banheiro. O que? Tem banheiro. Tem banheiro. Não botou na... Eu só tô dormindo muito e isso não tô dormindo. Banheiro, 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 banheiro. Porque pra mim eu dei um bocaço nela. Tá atrás do carro aqui. Patif. Ai, você gastou tudo aqui? Não, não. Não, não dá não. Os aparelhos não dá. Tem milhos lá e o Stereus não conseguiu descrever. Tá aqui no carro. Tá aqui no carro. Se eu pular eu pego, mano. Ah, não morreu. Não é possível, mano. Não. Nossa, olha aí. Morre, sua piranha. Caiu. Tá da puta. Tamo pegando, tamo pegando. É só cobrir as entradas agora. Banheiro, banheiro, banheiro. Nossa, que bom. Eita, caralho! Pera, acabou? Que era em silêncio que tava consertado. Acabou. Eu quero ver agora. O coração tá aqui, ó. Eu não sei, eu não lembro a pontuação. Mas se não me engano é isso que falta. Manda, manda um salve pro filho aí que te mandou pro diamante aí. Ele entregou pra tu. Vamos ver, vamos ver. Tem que ver a patente dos caras, mano. Ele tem que ser platina pra você pegar mais de 60. Vamos ver. Ih, hein. Sei não, hein. Será que foi? Ó. Vamos subir. Tui? Tui? Tui. É diamante, porra. É diamante, filha da puta. Vai tatuar onde? Vai tatuar onde, Pati? Vai tatuar onde? Vai tatuar onde? Não, ainda não decidi. É diamante. Eu vou tatuar, promessa é dívida. É diamante. É diamante. É isso aí. Olha o time! É diamante. É diamante. É diamante. É diamante.